Salve galera de Youtubes, beleza? IndioNara trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay Desta vez eu estou trazendo a gameplay de Skyrim Eu resolvi trazer hoje Skyrim que esse jogo está me dominando Faz quase uma semana que eu jogo Skyrim sem parar É pessoal, Skyrim é foda mano O bagulho suga sua alma Faz uma... Não, é sério Eu acho que eu tenho mais de 50 horas de jogo no Skyrim E vamos começar a fazer uma missão que está marcada aqui no mapa Que é... vamos ver Vamos ver dessa aqui debaixo Nossa, onde que é? Meu Deus Encontra os filhos do céu Não, vamos ver essa aqui de cima Vamos armazém Não sei que missão é essa que eu tenho que fazer Estou fazendo todas as missões Porém algumas missões estão bugando Uma de lutar com aquele cara que vende cavalo Rogo, não sei do que É... não dá pra lutar com ele Eu não tinha dinheiro quando eu fui lutar com ele Aí o que que aconteceu... Ixi, ali no barco Aí o que que aconteceu? Eu... Falei, não Depois eu venho aqui Eu seleciono a opção luta com o cara Depois sem... sem arma e tal Aí eu arranjei o dinheiro Voltei lá Cadê o cara, mano? O cara... Tinha sumido Cala a boca aí, filho Aí depois eu achei o cara Fui procurar a opção de diálogo Não achei O que que aconteceu? Vixe O que aconteceu aqui? Fui procurar a opção de diálogo com o cara Não achei Opa É aqui? Onde que é, mano? Acho que tem que sair do barco Não Embaixo Aí eu deixei aquela missão de lado Deixa eu conversar com o cara aqui, né? E aí, rapa Firmeza? Sua vida louca mesmo? Olha o que que eu faço com a comida de vocês, seus trouxas Ninguém é assim, mano Por quê? Por quê? Fala com você, seu... Ah, não quero fazer missão com esse cara, não Vem aqui, ó Você acha que isso é quem? Você não deveria estar aqui Ah, vai, 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 vai Você escolheu uma missão aqui, velho Viu, pessoal? Eu venho aqui, diário Vamos Vamos ver Recupera o diadema de prata Vamos ver Vamos ver essa daqui Deixa eu desmarcar essa daqui Pronto Partiu, mano Onde que ia sair desse barco feio, lixo aqui? Acho que é a saída Cadê a saída do bagulho, mano? Aí, aqui Aqui, garoto É, eu tava... E... Como eu tava falando de bug de missão Tem uma missão de um tal de... Arnele Sei lá como é que chama, vagabundo Que ele morava na casa do caralho aqui Da escola E o cara queria desvendar Sobre o sumiso dos anões, se eu não me engano Aí eu fui fazer a missão do cara Chegou na terceira missão Que era pra mim Para me colocar Uma pedra Uma pedra da alma Desintegrada O bagulho é assim Na... Nos negócios dos anões lá Tipo, de um baú E... E assim... E esquentá-la com a magia que ele me ensinou Não tava dando Eu consegui fazer só em um Tava bugando Aí eu precisei na internet Tive que fazer um código no... Pra... Tipo, pra passar a missão direto Porque... Tava feio Que é isso aqui? Ah, esse que é melhor Vou passar o cara aqui O cara te traiu, mano O cara te traiu, mano Vamos ver Vai Quem que nós vai matar? Dá a ordem, mano Dá a ordem, senhor Dá a ordem E aí, mano? Você matou um urso? Você é louco, velho Pra fazer essa roupa feia? Olha a luva dele Que braba, mano Tu é roqueiro, mano? Curte um... Sleepy Knot, tá? Nananá E aí, tio? E aí, tio? Nossa, olha o tamanho de sua napa, velho E aí, volta aqui Deixa eu olhar a sua napa Meu Deus Meu Deus E esses meninos e meninos Eles chamam-se Stormcloaks Porque eles... Ai, mano Dá a ordem aí Do bagulho Nem tô prestando atenção Na fala dos caras Opa Opa, opa, opa Dinheiro aqui, ó Vou roubar Vou roubar Vou levar um pau E aí, volta aqui Você é certeza que estamos prontos Abre o andar do palácio Superior É, vocês viram que tá em português É... Fiquei... Muito feliz Quando eu achei a tradução Para a última atualização Dos caras Fiquei feliz Que isso? É um chifre É um chifre de boi Com vela dentro Quero lutar, mano Vamos lutar Vamos lutar, mano Yes Opa Sem querer Eu tava procurando Quando eu procurei no site Para passar a missão do Do Arniel Acho que chama assim É... Eu vi um site Que tava cheio de código De sheets, etc Opa Eu quero você Nas front lines Eu tenho um sentimento De você O seu lugar está na batalha Eu preciso de você Falou, meu irmão Falou, mano Tá bom O que eu tenho que fazer? Vamos à guerra, mano Vamos à guerra Uh Vou matar vagabundo E aí, mano? Tá Tenho muito respeito mesmo, hein Se não, eu volto aqui Eu já completei todas as missões do Daquele... Como é que chama? Aí No colégio E... Como o Arquimago morreu Eu vou falar mesmo Porque não é spoiler Todo mundo já jogou Scarn Como o Arquimago morreu Eu dominei Eu sou o novo Arquimago, né? Daquele castelo Então Eu sou um Elfo Supremo, velho Vamos aqui, mano Onde que eu tenho que ir? Ah, tomando um nariz Mano, eu acho demais o Scarn Olha o céu Olha isso, velho Cala a boca Cala a boca, seu guarda Olha esse céu, mano Esse jogo é muito lindo, velho Por isso que esse jogo tá me... Prendendo Tá me prendendo Esse maldito jogo Vamos aqui Dentre os artefatos mais valiosos dos guerreiros Estão os fragmentos de... Machado, não sei do que Meu Deus, é luta É luta Opa, é uma borboleta Caralho, mano Como é que usa? Deixa eu usar isso aqui Deixa eu usar isso aqui Segura, viado E aí, o que eu tenho que fazer? E aí, fala com você O que eu tenho que fazer? Nossa, tá mó guerra Generalizada no bagulho, mano Segura aí, só trouxe E aí Tá, mano Fala muito, fala muito Vamos matar os caras Olha pra mim Vamos matar os caras, velho Larga a mão de ficar falando Chega lá, pessoal Deixa eu falar Cala a boca, cala a boca Chega Cala a boca, viado E aí, pessoal Chegamos lá Matando todos aqueles caras Matando todo mundo, mano Só mulheres e crianças E velhos Que vão sobreviver E é nóis Entendeu, rapa? Mas você fala demais, mano Eu falei quatro Três Com as duas frases E os caras já vai Nossa Vamos lá, mano Atravessa a barricada Vamos lá, mano Vamos lá, mano Meu Deus Onde que é? É ali Onde que eu tô indo? Eu tô perdido, velho Vamos pra guerra, mano Vamos pra guerra Tô indo sozinho? Até os caras virem E já acabou a guerra Cadê os caras, mano? Cadê? Ali tem um Tem vários ali Vai morrer, viado Ai, ele some Ó, viado Segura aí, seu trouxa Ei, como é que eu vou... Opa, errei Como é que eu vou passar aqui? Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Ai, é para destruir Ó, vou destruir Para os meus parques se passarem Bom, pessoal Então já foi Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Estrategia Eu não sei nem o que tem que fazer Toma, filho Ó, acerrei, velho Nossa, filho O que é a minha... Vem aqui Vem aqui Toma, trouxa Olha o outro cara ali, ó Vai ser na facada Toma, trouxa Um quer subir aqui? Eu não vou morrer fácil Porque eu sou um cara muito... Muito vida louca, mano Ixi Eu entrei em um lugar sem saída Para que eu tenho essa porra aqui? Pular aqui na água Aí, um já foi Vamos aqui, olhando E aí? O que eu tenho que fazer? Fazer um parkourer Não, não dá Toma, filho Você é inimigo Inimigo is dead Aqui... Ah, ali, ó Peraí que eu estou indo aí, seu viado Peraí Peraí que eu estou indo aí Cadê você? Correu? Toma, soldado imperial O cara veio daqui Mas como é que o cara veio daqui Isso não tem saída, mano? Olha aí Cadê, mano? Qual é o cara aqui? Ah, é aqui, velho Sai da frente Sai da frente Toma, na orelha Toma, aí Cheguei para balar Morreu ele também Ó, os caras da respawn, mano Isso aqui é bom de farmar XP, ó Ó, ó Ó, XP XP Tem magia Levou um boi Cadê? Tá bom, tá bom Ah, eu tenho que liberar os portões Para meus aliados passar Não é aqui É onde? É em cima, mano É em cima Vai na frente Morreu Onde você vai correndo, filho? Ninguém vai correr aqui, não Toma, uma estada Aê, garoto Alô, filho É nóis Porra, onde que eu tenho que ir? Ah Não, ativa a alavanca com a mão Sua besta Abaixe Tá, tá, tá Agora espera os caras O que que é? Ó, da pa... Ó, escudo imperial Olha o... Ouro Tá bom Vou ficar funcionando Olha quanto morto, velho Vocês é tudo noob, mano Vocês é tudo noob Vamos entrar aqui no barraco Eu vou ser o rei desse castelo Olha o que tem aqui Tem que subir aqui Dá licença aí, pessoal Opa, errei Ah, esse aqui é fácil Dá licença aí Alô, vamos passar aqui Atira Atira Você vai atirar também? Toma, atroz É fácil Passar esse aqui, mano Eita Ei, ei, filho Como é que você tá? Fale isso aí, por favor Tem como desligar isso aqui? Tem, mas vai demorar mais que... Não sei o que Chegando aqui no barraco De boas Na lagoas Tranquilo Deixa comigo, pessoal Aí, garoto E aí É um pouco tarde por isso Não você acha que eu não me lembro Se eu deixo esse rabel Ter tempo para mim Sem me arrastar a minha própria alma? Mas você tá de brincadeira Essa mulher aqui vai ser a primeira a morrer Nossa, tá uma guerra estranha Ganha aqui Aí, ganhamos Isso é suficiente Eu... Eu surrego Eu surrego Cadê? Todos se sentem Isso é uma ordem Agora você quer paz, mano Isso quer paz Albro Ignar Grey, mãe A sua família tinha que matar esse cara Agora o cara tá... Ah... Você precisa prender, mano A espalha na frente A espalha suficiou? Você acha que isso é pessoal? O Empire não tem lugar em Skyrim? Não mais! E você? Você não tem lugar em Whiterun mais! Enquanto o cara tá falando aí Eu vou passar um pano aqui, né? Escondido Escondido Roubei Ah, lá, 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 lá Não aconteceu nada aqui Nham 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 Deixa eu olhar bem Deixa eu olhar bem pra sua cara E aí, mano Você deixa essas minas tramparem no seu castelo? Essa mina tá drogada, mano Ó oi vermelho Ó oi vermelho Tá drogada, mano Aqui, véi Ota o quê? Ota o quê? Nossa, tio Você tem um bagulho de seu rosto aí, tio Nossa, não acaba essa conversa, velho Eu sou o rei supremo dessa porra, velho Quem se opor a mim irá falecer Nossa, tio, você é muito feio Esse urso aí na cabeça Nossa Bota eu no comando, caramba Isso não é over Eu não tô entendendo mais nada Ah, filho, eu não trai ninguém não, mano Você que deu uma mancada Você tá do lado dos imperiais, mano Você que deu uma mancada com o rolé, velho Você tá jogando com o time do lado errado Ó, batata 24 batata, meu Deus O que eu tenho que ir pra onde mesmo? Vai lá pra cá Vamos lá falar pro cara que eu sou zika e nós venceu Vamos lá Não sei quanto tempo já rodei nesse vídeo O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Vou pegar esse aqui, ó Batata? Ah, sei lá que esses caras estão arrumando, velho Só tenho que pagar 80 moedas de ouro pra ficar livre Vamos, velho Vamos ver aqui Vamos falar com aquele Aquele sem vergonha E aí, tio? Cadê o C, mano? E aí, tio? Nossa, que escuridão Você vê aqui E aí, mano? Cadê o cara? Pela boca, filho Cadê o cara, mano? O cara tá aqui dentro E aí, mano? Acorda, filho Opa Lógico que nós expulsamos os impérios Nossa, que tamanho de napa Ele faz a sobrancelha, né? Eu vou chamar-lhe ice veins agora Por que o sangue do nosso land Há sepido em você Aqui, tente-nos Olha o próximo Vá com os deuses Tá bom, mano É nóis Falou Pessoal Vou fazer mais uma missão Ixi, agora fodeu tudo Fodeu Bahia Ah, não Achei que tava perdido Recebi uma espada do cara Vamos ver Que arma que ele me deu Ah Nossa Arma me Essa aqui eu vou usar Oi Não Não O cara me deu uma espada Igual a minha, mas melhor Então, ó A minha é essa daqui 17 de dano Então Eu vou usar do cara, filho Daí era Tô usando a espada que o cara me deu Épicamente épica Mas é isso, pessoal Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Ó Segura aí, fi Ó o gás Ó o gás Eta porra Gente, cheira aí, senhor Olha, ele sentiu mesmo Vou ficando por aqui Like favorito nesse vídeo Compartilhe com todos Deixa aí um comentário Se você gosta de Skyrim Se não gosta Se você gostou desse vídeo Se não gostou Like se você gostou Dislike se você não gostou E é isso Vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Oi